Oi, filhos! Estou aqui com o Raizinho e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bate-papo. Eu sei que muitos de vocês têm várias perguntas sobre esse serzinho aqui e cá estou eu pra ajudar vocês e contar um pouco de como que é, como tá sendo essa experiência de ter um macaquinho. O Raizinho, ele completou um ano, agora é dia 15 de fevereiro, estamos em março. Hoje, se eu não me engano, é dia 14 e eu tô com o Raizinho desde os 3 meses de idade, então eu tenho uma certa experiência e eu vou vir aqui compartilhar com vocês que eu sei que muitos de vocês perguntam como é ter um macaco. Eu nem sei por onde começar. No começo, como que foi a adaptação do Roy? Ele chegou aqui na estância e eu deixava ele aqui no quarto. Mas assim, sempre que ele ficava aqui no quarto, eu tava junto, até porque tinha que ficar de olho, né? Eu sabia que tinha que ter muita atenção, que eles eram furacõezinhos, só que como eu não tinha aquela experiência de Eduardo, pelo amor de Deus, não deixa no quarto porque ele distrai tudo. Então, eu tive que aprender na marra, né? Eu deixava ele aqui no quarto porque a gente ainda tava reformando o recinto dele. Recinto, pra quem não sabe, é um viveiro enorme, que é onde ele fica atualmente quando tem evento aqui na estância. Então, a gente deixava ele aqui no quarto e foi, assim, um pouco complicado, porque os macaquinhos, eles são muito elétricos, eles são furacõezinhos. Então, aqui no quarto ele destruiu muita coisa. roeu o fio do ar-condicionado, roeu o fio da TV, ele destruiu, não sei se dá pra reparar, mas as cortinas, elas estão meio... porque ele ficava mordendo. Ele destruiu a porta do banheiro. Ah, comeu um carregador meu, destruiu. Assim, eu não tinha muita experiência, então eu não sabia, né? Só que hoje em dia, acaba sendo mais fácil porque, como eu já acostumei com ele, ele fica no recinto, acaba que ele não destrói as coisas. Então, assim, a primeira dica que eu tenho pra falar pra vocês, que se você for querer ter um macaquinho, primeiro você tem que adaptar a sua casa pra ele, porque você tem que ter a consciência que ele vai destruir tudo, tudo, tudo. e você tem que ter muita atenção, né? Porque ele pode colocar o dedo na tomada, ele pode quebrar as coisas. O roizinho no começo, ele pegava tudo que tinha no armário e jogava no chão, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, você tem que adaptar a sua casa, você tem que tirar as coisas que podem machucar ele. O ideal é ter um recinto, né? Pra ele ficar, porque senão, não vai dar, não vai dar muito certo. Outra coisa, pra quem não sabe, os macaquinhos, eles têm um metabolismo muito rápido, ou seja, eles fazem xixi e cocô toda hora. Então, eu aconselho você a acostumar, desde pequenininho, a colocar a fraldinha nele, porque a fraldinha vai ser muito importante. No começo, o roizinho não gostava da fraldinha. Foi muito difícil fazer ele se acostumar, porque ele ficava morrendo de medo, né? Ele assustava. O que é isso que eles estão colocando em mim? Eles vão me matar. Então, ele gritava, e o grito deles, quando eles estão com medo, parece que vai morrer, parece que vai... Nossa, dói muito o ouvido, sério. Então, no começo, a gente tinha que colocar a fraldinha com uma luva. Achei! No começo, a gente tinha que trocar o roizinho com essa luva, porque ele mordia, ele morria de medo, então foi um pouco difícil, assim, a adaptação dele com a fraldinha no começo. Com o passar dos meses, ele foi se acostumando, e hoje em dia, pra vocês terem uma noção, toda vez que a gente vai colocar a fraldinha nele, ele se abre assim, ele fica todo... Tipo, vai, coloca! Vocês perguntam, Duda, mas como que coloca a fraldinha no macaco? O que que tem que fazer? É igual o neném. Primeiro você tem que passar o paninho umedecido, né? Pra limpar. Aí depois você passa uma pomadinha, pra não assar, né? E aí você vem com a fraldinha e coloca. Você tem que trocar frequentemente, né? Principalmente se você tem ele no seu quarto, na sua casa, porque senão pode assar e pode machucar. Como aqui na estância ele fica no recinto, então ele só usa a fralda durante a noite, quando ele vem dormir comigo, por exemplo, agora. Então eu coloquei a fraldinha aqui, pra ele não fazer cocô e xixi em qualquer lugar aqui, pra não sujar. A bateria tinha acabado, mas eu cortei. E continuando... Sobre agressividade. Eu tenho amigos que têm macacos e eles falam que a partir dos dois anos de idade, eles começam a mudar completamente e começam a tritar, começam a atacar sem motivo nenhum. Eu ainda não passei por isso, porque o Raizinho ele completou um ano agora, em fevereiro, dia 15. Então eu não posso compartilhar essa informação com vocês. Mas o Raizinho ele já me mordeu sim. Ele morde quando ele vai brincar. E como os dentinhos dele são muito fininhos, acabam machucando. Aí vocês perguntam, Duda, mas o Raizinho já te mordeu sem ser na brincadeira? Sim. Como vocês sabem, o Raizinho ele vive no meu pescoço. Se deixar ele fica 24 horas. E teve um dia que eu precisava deixar ele lá no recinto. Porque eu ia sair, eu ia fazer outra coisa, né? Então eu fui pegar ele assim. E aí ele foi e me mordeu. Então assim, eles não gostam de ser contrariados, que é outro fator. Por exemplo, quando você tá comendo um doce e ele pega o doce. Você não pode ir lá e tomar o doce da mão dele rapidamente. Tipo, não, não pode. Você não pode fazer isso. Você tem que conversar com ele. Você tem que falar, filho, não pode. Aí você tem que ir lá devagarzinho, 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 entendeu? Ou você troca por uma outra coisa. Você faz, você pega um objeto e tenta fazer com que esse objeto pareça ser mais interessante do que o doce. Daí você vai conseguir trocar com ele. Ou não, né? Ou você vai ter que... Mas assim, paciência. Você precisa de paciência. E é importante ressaltar que se você for ter mesmo um macaco, você precisa comprar um criador legalizado. Que criador legalizado, puta? É o criador que tem a autorização do Ibama pra poder vender esse animal. Que no caso, é o prego. O único atualmente que vende macaco prego é o Wilson. Então se vocês quiserem um macaco, entrem em contato com ele. Ele vende tanto o sagui quanto o macaco prego. Inclusive, eu quero ter uma saguzinha pra fazer companhia pro Roizinho. Não comprem de tráfico. Aí vocês perguntam, Duda, o que é tráfico? Tráfico é quando a pessoa vai lá, tira o animalzinho da natureza. Muitas vezes matam a mãe. E vendem com preço inferior. Né? Por exemplo, 5 mil. Entendeu? 5 mil não é o preço do macaco. O macaco, como viu o som, atualmente tá custando 101 mil. Você não me engano. 101 mil reais. Comprar de tráfico é crime. Então, se você comprar, mesmo o preço sendo inferior, você não vai poder mostrar pra ninguém. Porque se a polícia te parar, vai ser um crime ambiental. E você pode até ser preso. Então, não comprem de tráfico. Porque você, querendo ou não, vai estar contribuindo pras pessoas maldosas retirarem o animal da natureza. E matar as mães. O Raizinho, por exemplo, como ele foi comprado em um criador legalizado, ele já nasceu em cativeiro. Então, ele não foi retirado. Agora, sobre... Ai, meu filho! Não! Agora, sobre os gastos. Além de você gastar pra ter um macaquinho, você vai ter que gastar com a ração. E a ração pra macaco prego é muito cara. Eu acho que tá uns 300 reais. Mas é claro que o macaquinho pode comer frutas, legumes, verduras, ovos. O Roy come de tudo. Ele come de tudo, se deixar. Inclusive, os macacos, eles são onívoros. Então, eles são apaixonados por ovos. Tanto que teve um dia que o Raizinho fugiu. Eu tava tendo um evento aqui de tiktokers, aqui na Estância. E a gente, por um descuido, ele tava lá na árvore dele e ele acabou indo em outra. A gente vai procurar, procurar. Ainda bem que é fácil, né, aqui na Estância. Porque tem as árvores, que é onde ele fica. E em volta é tudo pasto. E o Raizinho, ele não gosta de andar no chão. Ele gosta de pular em árvore. Então, foi fácil achar. Até porque a gente chamava e ele tem aquele gritinho dele. Então, a gente, oi! Aí ele, oi! E que a gente achou? E quando eu fui ver, ele tava em uma árvore enorme. E tinha um ninho de uma pomba. O que ele fez? Ele foi lá, nesse ninho. Pegou o ovinho. Comeu. Simplesmente comeu. Tadinho. Tanto que a pomba depois foi lá, né, e ficou procurando os ovinhos. Fiquei morrendo de dó. Mas, eles amam, né, e não tinha como fazer nada. Ah, e gastos você também vai ter, além de ter um macaquinho, comida. Você vai ter com fraldinhas. Né, porque você vai ter que comprar fraldinhas. O Roy, ele usa a fralda PP. E como não existe fraldinha pra macaco, ele usa de cadelinha fêmea. Então, você vai ter que gastar com fralda, com pomadinha, né, como eu falei no início do vídeo, senão pode assar. Paninho umedecido. Ah, e com brinquedinhos, né, brinquedinhos principalmente, brinquedos inteligentes. Falando de inteligência, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque eles são muito inteligentes. Então, tudo que ele vê vocês fazendo, ele vai querer fazer também. O Royzinho, por exemplo, ele aprendeu a abrir porta. Essa aqui é mais complicada, porque ela é dura. Mas aquela porta que faz assim, ó. Ele abre. Ele gostou dessa tomadinha, né, vocês viram? Ele gostou. Ele é fucento. Ah, e outra coisa. Obrigada, Royzinho. Eles são que nem crianças, então, tudo que eles veem, eles já querem colocar a boca. É... Né? Royzinho. Então, eles já querem colocar a boca. É um perigo, porque eles podem colocar a língua na tomada. Saem remédio, em bolsa, comer remédio. Não, filho. Não, pô. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Não, pô. Não pode. Não pode. Olha. Quebrando a... Nossa. Olha que danadinho, filho. Vai, tira um negócio daqui. Vem cá. Não pode. Não pode. Royzinho tá procurando o pior em mim. Como são as noites com o Royzinho? Graças a Deus, ele dorme a noite inteira, então, é super tranquilo. Ele dorme comigo desse jeito. E uma curiosidade, ele tem uma mania de fazer carinho na orelha. Sério, ele fica assim a noite inteira. É... Que às vezes incomoda, começa... Eu não sei explicar, começa a arder. E tem noites que eu durmo literalmente assim. Tampando as minhas orelhas. Sobre as fezes. O Royzinho come frutas, legumes, então acaba que não fede o cocô dele. É uma salada de frutas. A fraldinha dele, todos os dias, tem... Vem com uma cor diferente, porque ele come frutas variadas. Então, tem dia que a fraldinha dele fica vermelha, fica... Verde, fica azul, sei lá. E não fede. Não fede o cocôzinho dele. Dá até vontade de cocô. Mentira. Tô brincando. Sobre banhos. Então, eu aconselho vocês a acostumarem desde pequenininho, porque senão ele vai ficar comido. O Royzinho, eu ainda tô naquele processo de acostumar ele a tomar banho. Agora tá até que mais fácil, mas antes ele gritava. Ele ficava morrendo de medo. Sobre a guia. A guia, eu também acho muito interessante vocês começarem desde pequenininhos, né? Pra ir acostumando. O Royzinho, no começo, ele também não gostava muito. Mas agora ele tá bem tranquilo. Só que eu não confio 100% na guia. Eu confio uns 10% pra vocês terem uma noção. É tanto que, se vocês repararem, nos meus vídeos, o Royzinho sempre tá assim, ó. Vai, filho. Cadê o rabinho? Vai, rabinho. Isso. Eu acostumei o Royzinho a colocar o rabinho aqui, porque a melhor guia é o rabinho deles. Sei que tem gente que vai pensar que machuca quando segura no rabo, mas não. Tanto que os macaquinhos, eles se penduram com o rabo. Então, é super tranquilo. Não machuca. E é a melhor guia, na minha opinião. Eu sempre seguro ou embaixo do braço, ou às vezes assim, pra brincar com ele, ó. Ó. Não machuca. Eu também achava que machucava. Nossa. Tadinho do macaquinho. Deixo essa aqui no braço. Mas eu fico segurando mesmo aqui no rabinho pra ter certeza que ele não vai escapar. Ó. Vai. E, filho, tem que colocar o rabinho aqui. Aqui eu seguro, mas eu também não confio no meu braço, porque às vezes ele escapa. Então, eu ando assim com ele, ó. Assim. Ah, o Royzinho, ele tá na melhor fase dele. Ele chegou com o ano e ele tá na melhor fase, que é aquela fase brin... Ai, filho! Ele tá naquela fase brincalhona. Tanto que eu gravei vários vídeos, vocês que me acompanham no TikTok, no Instagram. Já viram eu brincando com ele. É muito fofinho, ele tá na melhor fase. Eu espero muito lá na frente olhar pra esse vídeo e falar assim... Ufa! Ainda bem, o Royzinho não mudou, ele não ficou agressivo. Até porque eu tento, ao máximo, fazer ele ter contato com várias pessoas diferentes, né? Uma coisa também é que eu não sei porquê, mas o Royzinho, ele não gosta de criança. É muito raro... Saúde! Ele tá conversando com ele mesmo no espelho. Então, eu não sei porquê, mas o Royzinho, ele não gosta de criança. É muito raro ele ir com uma criança, entendeu? Ele vai com adulto. Como que é ele ir com adulto, Duda? Ele chega assim, a deitar assim e a fazer carinho, a lamber a pessoa. Só que com criança é diferente. Quando ele vê várias crianças assim, ele tenta fugir. Ele morde bem raro. Só três vezes ele foi conversar com criança. Que foi uma criança de oito anos. Outra de treze... Não sei. Mas eu tento não deixar ele muito com criança, até porque ele já mordeu uma também. Então, assim... O Royzinho não gosta de criança. Outra coisa que ele não gosta também é de cachorro. Ele não gosta de cachorro muito grande. Gato, ele vai, brinca, puxa o rabo. Mas cachorro, ele morre de medo. Cachorro porte grande. As minhas lulus, ele já é tranquilo. Mas quando ele vê minha dálmata, né? Que é aquele porte médio. Ele já fica assustado. Já fica querendo fugir. Ele faz um barulhinho, tipo... Não, não é assim. É. Não sei. Eu não sei. Eu não sei fazer o barulhinho dele. Deixa eu mostrar a Zecarla. A Zecarla. O que foi, filha? Ai, você tá tão cheirosa, meu irmão. Tudo que eu vou lembrando, eu vou falando aqui. Depois eu vou tentando editar, me organizar, tá bom? O Royzinho, como vocês sabem, ele dorme comigo. Só que, assim... Eu tô pensando em comprar uma touca de cetim. Por quê? Porque o Royzinho, ele dorme com meu cabelo lindo, maravilhoso. E eu acordo com ele assim. Porque ele não se mexe muito. Ele faz... Eu já vi perguntas assim. Duda, mas você não tem medo de esmagar ele? Não. Porque, por exemplo, eu tô de um lado. Aí eu quero virar pro outro. Ele vai e se ajeita. Entendeu? Então ele vira também e se ajeita. E fica confortável. Então, enquanto isso, é super tranquilo também. Não sossegou. Não, não sossegou? Os macaquinhos conversam, eles fazem esse barulhinho, ó. Bonitinho. Eu acho que foi isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou chorar. Eu vou tentar trazer mais vídeos com o Royzinho aqui no YouTube. Mas eu tô mais ativa lá no Instagram, no TikTok. Então, já me sigam lá. Tudinha ruda. E isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Inscrevam-se no canal. O Royzinho tá com o soninho aqui. E dá tchau, filho. Conversa com o pessoal. Tchau, pessoal. Tô com sono. Inscrevam-se no canal e deixem o like no vídeo. Beijo. A minha unha de boi. Beijo.